Olha, você mulher empreendedora, hoje aliás é o último dia para se inscrever no programa social Banco da Mulher, viu? Quer saber como é que você vai participar então? Então deixa eu trazer a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria nos conte detalhes de como é que a mulher ainda recebe ajuda de 1.200 reais, é isso? Ô Maria, é um empurrão fantástico, né, para essas empreendedoras e ainda não precisa pagar, é isso Maria? Isso mesmo, Wilson, e olha, o objetivo é esse mesmo, estimular, né, dar essa ajuda aí para quem está começando, para quem já tem o seu pequeno negócio, né, mas para que possa levar adiante o seu empreendimento e ainda dá tempo, viu? Agora, como é que faz para se inscrever? Aqui do meu lado está a Sara Nunes, que é secretária da Mulher de Maceió, para falar então, né, quem não fez ainda ainda dá tempo, o que é preciso, quais são os requisitos? Boa tarde. Olá, boa tarde, isso mesmo, até hoje, às 11h59, é o último horário para se inscrever. E o que é necessário? É a mulher ser empreendedora ou ter a vontade de empreender, ter maior de 18 anos e ter o empreendimento aqui no município de Maceió. Essa ajuda, digo, essa ajuda, né, de R$ 1.200,00, é para ela usar comprando equipamento, usando como capital de giro, para que serve esse valor? Então, basicamente, para a mulher que tem a vontade de empreender, ela comece a comprar os equipamentos, ou então, se ela já tem um empreendimento, que ela veja qual é o material que ela mais está necessitando, e aí fazer a compra, depois fazer toda a prestação de contas, referendo, referendando o que foi que ela fez a aquisição. Quantas mulheres serão selecionadas? Serão selecionadas 3 mil mulheres. E essas mulheres, elas, a partir de quando já começam a receber esses valores? Porque precisa também ter aquele plano de negócio para quem não tem ainda, né, que está começando, para não começar assim, as escuras. Isso. O plano de negócio, a gente já pede referência no ato de inscrição. Então, quando ela abre o site, já tem uma prévia do plano de negócio. E a gente vai estar prestando o valor até o dia 30 de setembro, é que a Prefeitura vai estar repassando o valor para as mulheres. E aí, depois, ela vai ter um período aí de um ano para dar andamento aí nesse projeto. Isso, perfeito. Inclusive, também a prestação de contas. É importante que muitas mulheres, até mesmo aquelas vítimas de violência, pessoas que não tiveram oportunidade, muitas vezes estão desempregadas, podem então se inscrever e conseguir, né? Perfeito. Inclusive, é um destaque da seleção nossa, é que mulheres vítimas de violência, justamente para ter o auxílio para uma autonomia financeira. Obrigada. Então, só reforçando, né, o último dia de inscrição é hoje. Dá tempo ainda, entra lá no site, só para reforçar, qual que é o endereço mesmo, Sara? Bancodamulher.maceió.al.gov.br Então, está dito aí esse site, entra lá, faz a inscrição e, quem sabe, pode ser uma dessas 3 mil selecionadas, né? Ter essa autonomia financeira, a gente sabe que ser empreendedora não é uma tarefa fácil, mas com esse empurrãozinho fica mais fácil, né, Wilson? Muito mais fácil, agradeço a Sara, obrigado, Maria, excelente, porque, olha, esses 1.200 reais que você vai receber aí, inclusive, no Bancodamulher.maceió.al.gov.br, você não vai devolver, você não vai precisar pagar isso, a não ser que você vai demonstrar nas compras que você fizer para melhorar o seu negócio. Então, nada mais é do que um empurrãozão de uma iniciativa maravilhosa, excelente. Obrigado, Maria, obrigado, Sara, mais uma vez. Aí dá tempo ainda, corre, último dia, tira uma foto aí, ó, agora aí, ó, no seu celular e boa sorte. Vai lá, essas mulheres guerreiras e empreendedoras.